Isto é para mim, por isso não se preocupe. Isto é já bom. Assim esticadinho e respirar. Está bem? Já pode abrir e fechar. Agora para eu ver os aparelhos. Mas não há respeito para estas pessoas que tentam ganhar o dinheiro. Neste momento está a formar um bocadinho um saco e um cheiro. Sim, sim, mas já vai tirar. É a primeira vez que estou a filmar este bocadinho. Normalmente eu tiro duas ou três fotografias. Ok, igual.